Você ligou a me fez, chamou mais uma vez, e disse a uma emergência, meu amor Que eu vejo em mim, o amor que a gente fez, um marco Me apagaram o teu calor, te machucou e comentou, só eu, só eu, meu amor Que seja a rua de folha, como grande eu salto, é só chamar que eu vou Aqui eu sou, eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, bombeiro Vou apagar esse calor, embaixo do meu janeiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, bombeiro Vou apagar esse calor, embaixo do meu janeiro